Olá a todos, sou o Murilo, sou proprietário e fundador da Murilo Surf and Bodyboard Academy, escola de surf e bodyboard sediada na maravilhosa praia de São Pedro de Moel. Estou aqui hoje para vos apresentar a escola e para vos passar uma mensagem de ânimo para os tempos que vêm para a frente. Nós tivemos, apesar da pandemia, no ano passado um dos melhores anos de sempre e, portanto, acreditamos que essa tendência se vai manter para esta época balnear deste ano de 2021 e que pode ainda inclusivamente aumentar em relação àquilo que foi a procura do ano passado. Deservos que São Pedro de Moel, que está incluída, é uma praia que está incluída no Conselho da Marinha Grande, no Distrito de Leiria, tem uma paisagem magnífica, como podem ver aqui atrás, com uma arquitetura muito característica e muito triturista. Nós temos para oferecer aulas de surf, bodyboard, stand-up paddle e para todos os níveis e para todas as idades. Estamos a funcionar desde 2006, a própria oposição é instrutor desde 2002 e, portanto, aqui podem encontrar toda a qualidade e segurança necessárias para se iniciarem na prática do surf, do bodyboard ou de qualquer outro desporto de ondas. Deixo-vos com votos de que este verão e estes tempos vindores sejam de muito sucesso para todos e, tal como o sol se está aqui a brilhar, começou a brilhar neste momento, seguirá a tempestade, vem sempre a venância e, portanto, conseguimos acreditar nesse antigo vitado. Um abraço a todos e até o meu próximo. Legenda Adriana Zanotto